F-250 Beto Lanches Eduardo Araújo Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube E eu nem sou de brigar, mas tá ficando chato ela te rejeitando, desconfiar Não queria me meter na quase história de vocês Mas vou ter que te dar um conselho de atuar pra eles Cai na real, ela não te ama mais Cai na real, sua chance ficou lá atrás Você tem que entender que ela seguiu a vida Que comigo ela tá satisfeita, feliz, muito bem resolvida Cai na real, ela não te ama mais Cai na real, sua chance ficou lá atrás Você tem que entender que ela seguiu a vida Que comigo ela tá satisfeita, feliz, muito bem Muito bem resolvida Eu sei que você sabe E eu nem sou de brigar Mas tá ficando chato ela te rejeitando, desconfiar Não queria me meter na quase história de vocês Mas vou ter que te dar um conselho de atuar pra eles Cai na real, ela não te ama mais Cai na real, sua chance ficou lá atrás Você tem que entender que ela seguiu a vida Que comigo ela tá satisfeita, feliz, muito bem resolvida Cai na real, ela não te ama mais Cai na real, sua chance ficou lá atrás Você tem que entender que ela seguiu a vida Que comigo ela tá satisfeita, feliz, muito bem Muito bem resolvida Tudo começou no simples oi Você deu moral, deixou lá Chamei pra jantar E você foi Fiz tudo pra te impressionar Não tava aparecendo o golpe fácil Você foi me dando espaço Me deixou voar O sonho foi virando pesadeiro F-250 Pé do lanches Eduardo Araújo O tom do veio Fui vítima Fui uma cama de um beijo Que eu não superei ainda Isso é bom pra aprender a baixar o ego que eu tinha Fez amor me chamando de amor e não deu mais notícias Dessa vez foi o golpe que deu o golpe que deu o golpe no golpista Tu tava aparecendo o golpe fácil Você foi me dando espaço Me deixou voar O sonho foi virando pesadeiro Quando o que já tava pesadendo o seu olhar Foi feio Este de Eduardo Araújo Fui vítima Fui uma cama de um beijo Que eu não superei ainda Isso é bom pra aprender a baixar o ego que eu tinha Fez amor me chamando de amor e não deu mais notícias Fui vítima Fui uma cama de um beijo Que eu não superei ainda Isso é bom pra aprender a baixar o ego que eu tinha Fez amor me chamando de amor e não deu mais notícias Dessa vez foi o golpe que deu o golpe no golpista É tão grave quanto parece Mais puxado que eu pensei Mas eu tô dando... F-250 Beto Lanches Eduardo Araújo Bater em coração nocauteada é fácil Eu quero ver você manter a força e quando eu tiver bem Vai ter que segurar suas bets também Quando me ver na barra Gruntado em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te conhecer Vai doer, vai doer, vai doer, mas que doeu em mim e você Quando me ver na faga, no meio da bagaceira Vai ser pesado, eu quero ver você sofrer Vai doer, vai doer, mas que doeu em mim e você Iê, 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 iê Quero ver você manter a pose quando eu estiver bem Vai ter que segurar suas vezes também Quando me ver na farra, grudado em outro beijo Puxar meu braço, eu fingirei te conhecer Vai doer, vai doer, mas que doeu em mim você Quando me ver na farra, no meio da bagaceira Vai ser pesado, eu quero ver você sofrer Vai doer, vai doer, mas que doeu em mim você Quando me ver na farra, grudado em outro beijo Puxar meu braço, eu fingirei te conhecer Vai doer, vai doer, mas que doeu em mim você Quando me ver na farra, no meio da bagaceira Vai ser pesado, eu quero ver você sofrer Vai doer, vai doer, mas que doeu em mim você Vai doer, vai doer, mas que doeu em mim você Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos F-250 Beto Lanches Que do mundo é um show Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Pronto, preparado e querendo Ai, vida Luquinhas Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis É DJ Eduardo Araújo Eduardo Araújo Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Ai, vem descendo, vem trabalhando Já ouvi Balançar, balançar, balançar Pra bater Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Tem três coisas nessa vida Que não compartilha Carro, dinheiro e amor Com essas três frases Não voltava arrependida Não quero, não posso, não vou Não adianta chorar no suor derramado Cê lá no bem bom Em cima de outros Nem vem do lado Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não pinga Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se cê deu preste É porque cê gostou E se você deitou É porque cê quer ir Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não pinga Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se cê deu preste É porque cê gostou E se você deitou É porque cê quer ir Não se compartilha Carro, dinheiro e amor Com essas três frases Não voltava arrependida Não quero, não posso, não vou Não adianta chorar no suporte Não adianta chorar no suporte Não adianta chorar no suporte Se não vem do lado Em cima de outros Nem vem do lado Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não pinga Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se cê deu preste É porque cê gostou E se você deitou É porque cê quer ir Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não pinga Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se cê deu preste É porque cê gostou E se você deitou É porque cê quer ir Muito obrigado, Goiânia Tudo preparado e querendo Aqui é pronto, viu Bom, óbvio não faz isso não Tem dó do meu coração Libera, deixa eu te ver Foi tão gostosinho Quero de novo beber Foi tão gostosinho Quero de novo beber F-250 Bé do lanches Eduardo, é um show Eu quero de novo Eu quero de novo Me pega malandra, quica No cowboy sentado de novo Me pega malandra, quica No cowboy sentado de novo Me pega malandra, quica Vai lá, vai lá Eu quero de novo Me pega a malanda aqui Quando o cowboy senta Me pega a malanda aqui Quando o cowboy senta Me pega a malanda aqui Quando o cowboy senta Me pega a malanda chama Ai, eu sei que ela gosta É por isso que eu provoco O cowboy Chama Direto de fora, telesão, laboreira, vai! Oh, love, não faz isso, não Embarra o meu coração Libera, deixa eu te reto Eu disse, foi tão gostosinho Quero de novo beber Foi tão gostosinho Quero de novo beber Foi tão gostosinho De Eduardo Araújo Foi tão gostosinho Quero de novo beber Quero de novo Me pega a malanda aqui Quando o cowboy senta Me pega a malanda aqui Quando o cowboy Me pega a malanda vai, safadão É o cowboy safadão Eu quero de novo Me pega a malanda aqui Quando o cowboy senta De novo Me pega a malanda aqui Quando o cowboy senta De novo Me pega a malanda aqui Quando o cowboy senta De novo Me pega a malanda aqui Quando o cowboy senta De novo Quem sabe o vermelho? Ignore o fato de que tá errado você vir aqui F-250 Bétula X Que doado é um som? A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída, etc, etc Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Conta pra ele de uma vez Que na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez Terá sua cabeça e na cabeça dele Só vocês Faz barulho pro embaixador Gustavo Lima Ignore o fato de que tá errado você vir aqui Mas se quer fingir que isso é normal Nós podemos seguir A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída, etc, etc Que além de recaída, etc, etc E na cama de caída, etc, etc Mesmo quando só tem dois Conta pra ele de uma vez E na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Mesmo quando só tem dois Vem ver E conta pra ele de uma vez Eu na sua cabeça e na cabeça dele Só você Fiz por você o que ninguém fez E ainda foi louco Eduardo Araújo E quando era pra apagar O louco mais fogo O eu te verá capar Ou nós dois E nem foi na minha frente Só pegou um celular O mensagem destruiu a gente É só o fim desse amor Não é o fim do mundo Amanhã ou depois Fico bem Esqueço tudo E você nunca verá Meu rosto uma gota d'água Eu vou te superar Com sorriso na casa É o fim do amor Não é o fim do mundo Galera do som alto motivo O seu canal de música No YouTube E você nunca verá E meu rosto uma gota d'água Eu vou te superar Com sorriso na cara E na mão mais gelada Ai, ai, ai Eu te esqueço na mar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Muitos barulhos de hoje Muitos barulhos de hoje Amanhã ou depois Fico bem Esqueço tudo E você nunca verá Meu rosto uma gota d'água Eu vou te superar Com sorriso na cara É só o fim desse amor Não é o fim do mundo Amanhã ou depois Fico bem Esqueço tudo E você nunca verá Meu rosto uma gota d'água Eu vou te superar Com sorriso na cara E na mão mais gelada Com sorriso na cara E na mão mais gelada Eu te esqueço na mar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu te esqueço na mar Ai, ai Ai, ai, ai Valeu 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 Sorte no copo pra mim Pra beber meu desespero Com gelo e gin Sorte no copo pra mim Sorte no copo pra mim Pra eu segurar a puta F250 Beth Langes Eduardo Araújo Sorte no copo pra mim Porque no azar de um bar lotado Fui fotografado fazendo errado Sorte no copo pra mim Porque minha sorte no amor Eu perdi no instante Em que eu te perdi Eu também Não me perdoaria Eu também Comigo terminaria Também não atenderia Eu não voltaria Faria exatamente assim Por isso Sorte no copo pra mim Sorte no copo pra mim Porque no azar de um bar lotado Fui fotografado fazendo errado Sorte no copo pra mim Porque minha sorte no amor Eu perdi no instante Em que eu te perdi Eu também Não me perdoaria Eu também Comigo terminaria Também não atenderia Também não atenderia Eu não voltaria Faria exatamente assim Sorte no copo pra mim Sorte no copo pra mim Comigo terminaria Comigo terminaria Também não atenderia Também não atenderia Eu não voltaria Faria exatamente assim Por isso Sorte no copo pra mim O que você tem com isso Melhor ficar na sua Melhor ficar na sua Deus deu uma vida Pra cada um Cuidar da sua O que eu tenho bebido Se eu tô mal Se eu tô bem Eu sinto muito Mas não é problema De ninguém Quer saber O que eu gosto Eu gosto De evitar eles Quer saber De quem eu sou fã Eu sou fã Do que tudo é útil Do meu Dinheiro Dinheiro não compra Felicidade Mas compra Cerveja gelada Da boa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Comprar aquela água Que chapa E faz esquecer A pegada Daquela pessoa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Não vem falar Que eu tô gastando À toa Isso é Paulina Se eu tô mal Se eu tô bem Eu sinto muito Mas não é problema De ninguém Quer saber O que eu gosto Eu gosto De evitar eles Quer saber De quem eu sou fã Eu sou fã Do que tudo é útil Dinheiro Dinheiro não compra Felicidade Mas compra Cerveja gelada Da boa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Comprar aquela água Que chapa E faz esquecer A pegada Daquela pessoa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Dinheiro não compra Felicidade Mas compra Cerveja gelada Da boa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Comprar aquela água Que chapa E faz esquecer A pegada Daquela pessoa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Não vem falar Que eu tô gastando A boa Obrigado Obrigado Valeu gente Obrigado Goiânia E já não saio mais de casa Não vejo a luz do sol Faz tempo Minha risada F-250 Beto Lanches Eduardo Araújo Mas eu tenho comigo Que isso vai passar Afinal eu vivi Antes de te amar Eu só tô alimentando Essa vontade De te superar Imagina a hora Que eu soltar dessa saudade Esse choro Vira sede Eu crio a coragem Não vai sobrar Álcool na cidade Enquanto solteiro Sem prova Da minha liberdade Imagina a hora Que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede Eu crio a coragem Não vai sobrar Álcool na cidade Enquanto solteiro Sem prova Da minha liberdade Mas eu tenho comigo Que isso vai passar Afinal eu vivi Antes de te amar Eu só tô alimentando Eu só tô alimentando De te superar Imagina a hora Que eu soltar dessa saudade Esse choro Vira sede Eu crio a coragem Não vai sobrar Álcool na cidade Enquanto solteiro Sem prova Da minha liberdade imagina a hora Que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede Eu crio a coragem Não vai sobrar Álcool na cidade Enquanto solteiro Sem prova Da minha liberdade Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Não vai sobrar álcool na cidade Nem conto solteiro sem provar da minha liberdade Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube F-250 Beto Lanches Eduardo Araújo Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu You, 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 you's Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu You, 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 you O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar E enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Eu amando você Eu amando você Com Jorge e Matheus Matheus e Galão Coisa boa Música 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 A concorrência paga pau Pro meu som demolitor Quem quiser peitar comigo Pode vir que eu sou terror Aqui o sistema é bruto E o grave bate forte Pode vir pra cá Que as gatinhas querem ver A concorrência paga pau O meu som demolitor Se quiser peitar comigo Pode vir que eu sou terror Aqui o sistema é bruto E o grave bate forte Pode vir pra cá Que as gatinhas querem ver Desliga esse abelhão Que agora vai perder Desliga esse abelhão Que agora vai perder Você acha que seu som é bom? Seu som é porcaria Ele é de cabelo Se liga concorrência Seu som é porcaria Música 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 Música